Fala meu amigo Nerd, beleza? Cristiano Ursonari, sejam bem-vindos ao canal do Urso 4.0 Hoje aqui no canal do Urso a gente vai fazer um comparativo dos personagens do X-Men da década de 90 com o X-Men 97 A série que vai estrear é 20 de março deste ano na Disney Plus Nós já fizemos um review, um react barra análise do trailer que tá bombando Eu vou deixar um card aqui em cima pra que vocês possam ver a nossa reação Então assiste nossa opinião sobre a diferença entre os personagens e depois vai lá e assiste esse vídeo Se você não é inscrito, bora sentar o dedo aí, é rapidinho, dá aquele like e fortalece aqui o canal do Urso E bora pra avaliação de X-Men contra X-Men 97 Começamos por Cicrópio, líder da equipe Cara, década de 90 os personagens tinham muita musculatura, era uma tendência Em Magic Comic que estava chegando então os personagens ganharam muita musculatura Eles tinham... As personagens femininas então elas ganhavam cada vez mais contornos E os homens, os personagens masculinos ganhavam muita força Aqui o Cicrópio tem pouca diferença Eu gostei do Cicrópio, o visor dele tá mais estiloso no X-Men 97 Ele continua usando essa roupa assim, tipo soldado Eu gosto desse colete É classicaço da década de 90 dos quadrinhos dos X-Men, assim o uniforme do Cicrópio Eu vou colocar aqui que não há muita diferença Ele ficou quase a mesma coisa, com o traço mais limpo de hoje Que tem uma tecnologia melhor Apenas isso Vamos avançar um pouquinho pra ver quem vem na nossa análise Pra gente falar um pouquinho dele O nosso amigo Wolverine Cara, o Wolverine ele tem um dos uniformes mais interessantes da Marvel Ele sempre vai ser um personagem legal de você ver nas telas Principalmente porque é o detalhe das garras Mas também é outro personagem que não sofreu muita alteração Talvez sem o uniforme ele esteja um pouco mais diferente Ele tá menos, eu vou brincar aqui, peludo Ele tá mais leve os traços Mas ele continua a mesma coisa Nós veremos em Deadpool 3, finalmente esse uniforme amarelo do Wolverine nas telonas Esse aqui também ficou a mesma coisa, não há muita diferença Gostei literalmente de como ficou Estão acertando no estilo, mesma coisinha assim do Wolverine Aí vem, eu vi muita crítica na rede social Da vampira que aqui tem um ar mais sexy E aqui nessa versão nova está mais Vou dizer, mais lisa Da sua sexualidade Ela tá mais simplista Cara, é sinal dos tempos O cabelo dela aqui era mais jogado Mais estilo década de 90 Aqui um cabelo mais Penteado assim, mais trabalhado Cara, mas ela ficou quase a mesma coisa Mas dos personagens até agora É a personagem que sofreu maior alteração Então eu diria pra você que me agrada ainda A da década de 90 Eu não precisava ter mudado tantos traços Mas é entendível A personagem ficou atualizada Para os dias de hoje Para ninguém reclamar Mas aí fica com a personagem da década de 90 Vamos lá pro próximo Quem vem aqui da nossa lista Eu espero que seja ele Ou ela A Tempestade Cara A Tempestade também viu o pessoal reclamando muito Desse cabelo Moicano que ela tem Quero lembrar vocês Que na década de 90 A Tempestade tinha Esse cabelo moicano E ela assume os X-Men Lutando com o Cicrópio Tem o quadrinho dela lutando com o Cicrópio E no último filme Que eles fizeram contra o Apocalipse Tem essa luta rapidinha entre os dois Relembrando mais ou menos a luta dos quadrinhos Falando do visual Tempestade com o cabelo Típico da mulherada da década de 90 Escovadão Com umas ombreiras E ela destacou aqui mais o O corte do cabelo Tá mais limpo os traços Vou ser bem sincero aqui Eu gosto mais da Tempestade da década de 90 Pela familiaridade que eu tenho Com os quadrinhos da década de 90 Mas não vai atrapalhar muita coisa não Dá pra seguir a vida de boas Vamos pro próximo personagem Fico com a década de 90 Tempestade A Jean Jean Grey Cara, a Jean Também tinha lá As partes bem Avantajadas Não como a Vampira Mas eu vou te falar Que eu gostei mais Da de 97 O uniforme tá mais estiloso Tá mais legal O estilo dela assim Mais pensativo Esse cabelo preso ali Eu não curto muito Da década de 90 Então Esse estilo de 97 Da Jean Me favoreceu mais Aos meus olhos E lembrando que a Jean No trailer Se vocês vão assistir Tem uma surpresa pra gente Então depois Esquece de ir lá assistir Nossa análise E nossos comentários Vamos pro próximo Aqui quem vem Deixa eu ver Vamos ver quem tá vindo aqui Na nossa tela Gambit Cara O Gambit é um personagem Que é pouco aproveitado No cinema Ele tem um dos melhores Poderes Ele carrega cartas Com energia cinética Que acabam Explodindo Cara É muito louco E eu vou te falar Que os dois estilos Me agradam Eles não fizeram Tanta modificação Esse sobretudo De personagens Eu acho sempre legal O personagem que usa Sobretudo É sempre da hora Tenho questão Que usa sobretudo O Rocher Rocherde Rocher Rocher Acho que é isso Falem aí o nome certo Lá do Watchmen Ele também usa Um sobretudo Eu acho da hora Então o personagem Que usa sobretudo Sempre tem um ar Mais Violento Assim Mais misterioso Então eu gostei muito Do Gambit Eu dou um empate Aqui Não tem muita diferença Vamos pro próximo Personagem Que quem vem Jubileu Cara A Jubileu Simplesmente É a personagem Que é mais estilosa Com essas botas Com esses shorts A Jubileu Ela não precisava existir Nos X-Men Mas eu gosto Da personagem Eu acho divertido Tem um dos poderes Mais inútil E aqui eu vou dar um empate Os traços São quase a mesma coisa Não mudou muita coisa não É só evoluir um pouquinho Os traços Estão mais limpos A Jubileu É um empate As duas me agradam Não vai ser isso Que vai tirar Até agora Minha visão Mesmo Da Jubileu Continua a mesma coisa O Fera É outro personagem Também Que eles mantiveram Muito bem As cores Do Fera Da década de 90 É um azul Mais clarinho Eles estão usando Um pouquinho mais escuro No trailer Eu gostei também Bastante Os dois Fera São bem legais Esse personagem É muito divertido Não tem muito Que mudar nele Também O estilo Mudaram um pouquinho O cabelo dele Mais avantajado As garras Os caninos Aqui Fico com os dois Dá um empate legal Não atrapalhou muito Não Até agora Quem me desagrada mesmo É a vampira E a tempestade Aqui Magneto Cara Os dois Magneto Não dá Para você perceber Muita diferença A imposição É a mesma O estilo De uniforme Do Magneto Ao menos Se eles tivessem Usado aquele Uniforme Horroroso O Magneto Teve um uniforme Horroroso Na década de 90 Tinha um M De Magneto Cara Os caras Fazem umas mudanças De uniforme Aqui Eu também Do empate Entre os dois Não tem muito 90 e 97 Fechando aqui Com vocês De todos os personagens Realmente O pessoal gritou Muito nas redes sociais Fica A vampira A vampira Realmente É um personagem Que distoou muito Da década de 90 Sentiremos Falta Daquela vampira A tempestade Também Porque eu acho A tempestade Mais legal Da década de 90 Os demais personagens Cara O Cicrópio Ficou até o de 97 Achei o visor Mais estiloso Então assim E você Desses personagens Apresentados aqui Qual você mais Curtiu Eu quero que você Deixe a sua opinião E aquele like Maroto Se você ficou Até o final Desse vídeo Não esquece Aí embaixo Tem uma playlist Bem legal Do nosso canal Que a Força Nerd Esteja com vocês Até o próximo Vídeo aqui Do canal do Urso Com uma análise Até Que a Força Nerd Esteja com vocês Sempre Fui